A opinião que todos querem saber, acho eu, o que acha de Fox dar uma pausa e o que acha de CSPT sem ele. Desculpa, mas é inevitável falar disto depois do que passaram juntos. Eu acho que, assim, eu não estou dentro da situação e o que sei basicamente há cenas que não sou eu que tenho que falar, nem tenho esse direito, percebes? A minha opinião pessoal na pausa, neste caso o Fox, é pena, tipo, uma pausa, mas imagina, eu ao início da notícia o que eu vi foi basicamente que ele ia tirar uma pausa, depois houve outra notícia que a Freg Leader pôs, que na GLTV dizia que ele vai dar a pausa, mas está à procura de equipa para ouvir propostas. Então basicamente, pá, é um bocado estranho, não é? Imagina, e ele está nos offset, equipa os offset, e ele dá a pausa e basicamente é, fica inativo, mas está à procura de propostas. Então não faz muito sentido, nesse sentido, mas, pá, o que eu acho é que, pronto, se ele acha que precisa da pausa, eu acho que é sem dúvida o melhor que ele tenha a fazer. Agora, claro que é pena e, pá, mas eu conheci ainda o Fox, como ele é, pá, o Fox é dos poucos jogadores que imagina. Eu vou falar por mim, porque foi sempre o que eu senti e como eu me sinto confortável. Eu só me sinto confortável a jogar CS ou a jogar competitivamente. Se estiver, imagina, se jogar, não vou dizer muitas horas, mas tenho que estar a jogar para me sentir bem, gosto de estar sem point e tudo. O Fox sempre foi uma pessoa que joga as pragas, joga as cenas dele, pode jogar até as fincidas e tudo, mas ele não é um gajo que precise de ir para o DM e isso tudo. Então eu acho que ele, nesse sentido, eu acho que ele não sofre tanto, percebem? Eu acho que ele, no fundo, ele pode continuar aí a jogar, vai parar uns tempitos, baixas um bocado a forma, mas nunca vão sentir muito nesse caso. Então a gente sabe que o spray para a esquerda falha sempre, não me digas isso, só que eu começo já a fazer spray e a pensar nisso.